Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A economia brasileira saiu-se muito bem na superação da crise de 2008. E mesmo levando-se em conta que a base de comparação com 2009 foi feita sobre um patamar muito baixo, o desempenho do PIB em 2010 de 7,5% foi bastante animador. Entretanto, ao se examinar mais de perto esse crescimento, notou-se que ele continha pouco de investimento e muito de consumo. Temendo o ressurgimento de uma inflação puxada pela euforia de demanda e do crédito, o governo passou a utilizar com maior vigor a política monetária. Mas, dessa vez, misturando medidas clássicas, como a alta das taxas básicas de juros, com as chamadas medidas macroprudenciais, como é o caso do aumento do limite mínimo de pagamento da fatura do cartão de crédito. Os perigos da volta da inflação somaram-se aos temores vindos das contas externas agravadas pelo derretimento do dólar norte-americano. E uma ainda maior valorização do real, que traz sérios prejuízos aos exportadores. Uma nova crise europeia, puxada pela Grécia e pela morosidade de recuperação da economia norte-americana, são outros ingredientes de incerteza desse cenário. A crise europeia e o crescimento do Brasil, esse é o tema de hoje do Agenda Econômica. A análise sobre esse tema será feita pelo professor José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Professor, os pressupostos keynesianos estão sempre focados nas políticas, nos ciclos do capitalismo, na parte que o senhor mesmo lembra no artigo que fez para a revista de conjuntura do Corecon, no desemprego e também na questão da inflação, que são preocupações constantes de qualquer governo. Esse governo Dilma, ainda no início dessa arrancada, como é que o senhor analisa diante desses dois pressupostos keynesianos? No meu entendimento, essa questão, tanto da questão da taxa de desemprego como da inflação, principalmente a questão da inflação se apresenta hoje, provavelmente, como o calcanhar de Aquiles do governo Dilma. Tem-se adotado medidas, tem-se tomado decisões, mas de qualquer maneira, as indicações, os indicadores mostram que essa é necessariamente uma área que precisa de uma atenção especial. E essa atenção especial está relacionada a um problema, claro, internamente, que é o excesso de consumo. Um, você está tendo um excesso de busca, de compra e de gastos de endividamento. E, do outro lado, você tem um cenário externo, que nós vamos ter oportunidade de falar sobre ele, que é um cenário externo que, no mínimo, se poderia dizer que é um cenário preocupante. A questão do emprego, do desemprego e emprego. Nós observamos o seguinte, uma economia, quando ela está num processo de aquecimento, como nós vivemos no ano passado e ainda com reflexo nesse ano, os nossos níveis de desemprego, eles ainda estão dentro de patamares, eu diria, bons. Agora, o que preocupa num contexto como esse, eventualmente, é você ter uma retomada de uma crise e isso impactar de uma maneira muito forte. A questão do emprego no país, não é no Brasil, é em qualquer lugar, é uma questão vital para você ter, inclusive, condições de levar o país adiante. Em relação à inflação, o senhor coloca aí da demanda muito grande por consumo interno, mas não existem fatores externos que hoje seriam os principais responsáveis por esse pico de inflação? Preço das commodities, consumo de alimento muito elevado? Na verdade, é o seguinte, a conjuntura internacional é muito favorável ao Brasil. Nós somos um grande fornecedor de commodities. É claro que, do outro ponto, você tem commodities, como é o caso do próprio petróleo, que impacta nas nossas contas. Mas, de uma maneira geral, nós podemos olhar o Brasil hoje como um país que está passando por o que nós chamamos de uma janela de oportunidade. Então, nesse aspecto, as condições que foram criadas no cenário internacional, elas prejudicaram demais as economias maduras, industrializadas, e abriram essa oportunidade para países com perfil como o nosso. Se vocês, quando nós olhamos o crescimento de países, como o caso da China, nós vamos olhar que grande parte do crescimento que está ocorrendo naquele país tem como base commodities compradas do Brasil, principalmente os minérios. Professor, o senhor costuma, nas suas análises, falar na questão das funções do Estado, alocativa, distributiva e estabilizadora. Queria que o senhor falasse um pouquinho, detalhasse um pouco mais para a gente. Na verdade, é o seguinte, essas funções, elas foram desenhadas por um pesquisador americano, um professor de finanças públicas, o Richard Musgrave. E, no caso brasileiro, o que nós olhamos é o seguinte, nós estamos dentro de um contexto em que algumas dessas funções, elas estão sendo conduzidas de maneira adequada. Até porque, como o país está crescendo, principalmente na questão da função distributiva, nós vamos observar que há uma inclusão crescente de pessoas de classes menos favorecidas no contexto de classes com melhores níveis de oportunidade, com maior nível de renda. Mas, de qualquer maneira, o que dessas funções, aqui mais questão da organização do Estado e, principalmente, da questão de como está sendo conduzido a execução da política fiscal e monetária. Essas são áreas sensíveis e que precisam, como eu disse, ter uma atenção especial por parte do governo federal. No período imediatamente após a crise de 2008, o governo atutou aquelas chamadas medidas anticíclicas. Vou abrir mão um pouco do rigor orçamentário e fiscal e investir na economia para gerar o crescimento que era necessário naquele momento. O senhor acredita que hoje é o momento de colocar o pé no freio nessas medidas anticíclicas e ter um cuidado maior com o rigor orçamentário? Ou aquelas políticas adotadas em 2008 devem continuar? Na verdade, eu entendo e nós, na ocasião, inclusive, assumimos uma postura de defesa dessas decisões governamentais, dessas políticas, inclusive, aparentemente, até na contramão do que uma corrente enorme de economistas defendiam. E nós entendemos que, num contexto onde você tem uma situação de crise, essas medidas anticíclicas são as mais recomendadas. Então, nós observamos que, naquela ocasião, você estimulou, de uma maneira muito forte, o acesso a compras de determinadas linhas, automóveis, etc., a área de construção, e isso foi benéfico para antecipar a nossa retomada, a retomada do Brasil no eixo e voltar a crescer. Mas, de qualquer maneira, as medidas anticíclicas, elas têm um prazo para validade. E essas medidas, me parece que, nesse momento, não são as mais recomendáveis. Nesse momento, me parece que a preocupação central, ela tem que estar voltada para a questão da política fiscal e, na política fiscal, você tem ou tributa ou controla o orçamento. Me parece que o nosso problema, hoje, é mais na questão do controle do orçamento. Como é que o senhor vê o governo atuando nessa área hoje? Eu, particularmente, me preocupo porque a tendência histórica nossa mostra que os gastos do governo continuam aumentando. E isso é um dado preocupante, porque se você continua gastando, você vai ter desequilíbrio nas contas públicas. Então, eu acho que, nessa questão, essas ações, inclusive, que têm sido adotadas, no sentido de dizer, olha, nós vamos fazer corte no orçamento de 50 bilhões para um produto interno nosso, do tamanho que é o nosso, um orçamento como o nosso. E nosso produto interno, hoje, está coisa de 3 trilhões e 700, 750, 50 bilhões é muito pouco. Muito pouco. É preciso desenvolver esforços muito mais fortes, mais consistentes, para reduzir os gastos governamentais. E isso tem que ser adotado em todos os campos. E um dos campos que precisa receber uma atenção forte do governo é a questão de desvios na forma de aplicação dos recursos públicos. Mas como seria essa redução de gastos públicos? Porque a gente nota que em determinado setor, por exemplo, folha de salários, uma grande parte do gasto público vai para a folha de salários. Isso aí é incomprimível, você não pode realmente reduzir o custeio da máquina, é muito difícil. Quer dizer, em que setores o governo, de fato, teria margem para dizer, aqui eu vou reduzir drasticamente os dados. E até completo a questão do Elival, é que quando se fala em corte de gasto hoje, as pessoas logo pensam em corte de investimento. Porque é o que dá para cortar. Cortar gasto é cortar investimento? Cortar investimento não é paralisar o crescimento? Na verdade, você quando quer fazer inimigo político, você fala em mexer, em reduzir gastos. Essa é sempre uma decisão muito sofrida por parte do governo. Mas, na questão de pessoal, e a gente incluiria isso nos gastos correntes, isso não tem como mexer. Então, esses são custos. O que é preciso é o governo ter uma melhor qualidade na gestão pública. A gestão pública hoje no Brasil, ela passa por um processo de questionamento que precisa sofrer uma melhor reflexão. Nós temos colocado que a mãe de todas as reformas é a reforma da administração pública. E a reforma da administração pública é que vai permitir, inclusive, que você comece a usar uma gestão estratégica para que você possa chegar a resultados de boa qualidade. E eu vou, digamos, dar um exemplo típico disso. Se você olhar em alguns estados brasileiros, não é só o caso de Minas Gerais, mas nós podemos usar o caso de Minas Gerais como exemplo. As ações que foram feitas, por exemplo, na questão de saúde, são ações aparentemente simples, mas que dão um resultado enorme. Quando você diz, olha, esse hospital vai atender as pessoas não pelo momento da chegada, mas pela gravidade da doença. O tempo que essa pessoa precisa ser atendida. Você vai colocando pulseira nas pessoas e conscientizando as pessoas. Daqui a pouco as pessoas já sabem claramente que não adianta ir buscar um atestado em um determinado hospital, porque ali ele vai ter, entrar dentro de um processo que vai efetivamente priorizar quem está precisando. Ou seja, quando você desenvolve medidas de gestão de boa qualidade, isso vai fazendo com que os custos comecem a ser reduzidos. E nós estamos falando, vamos falar no caso de Minas Gerais, Minas Gerais, na chegada do governo Aécio, no primeiro governo dele, estava completamente falido o estado. Então, quando você examina que você tem um contexto em que você vai procurando fazer uma gestão de boa qualidade, é possível você refluir isso. E eu acho que essa questão tem que ser discutida a nível federal também. Professor, quando você fala muito no Brasil, quando a gente fala em gestão, em boa administração pública, a gente lembra da questão tributária. Nós temos um sistema tributário considerado pelos especialistas altamente regressivo. Ele acaba tributando mais quem ganha proporcionalmente menos. E é porque é uma tributação toda feita em cima do consumo. E se tributa muito pouco a renda em relação ao consumo. Então, eu lhe pergunto, dá para mexer, o senhor acredita que é possível mexer um pouco nessa questão da carga tributária, ou no sistema tributário, de maneira geral, até para melhorar o perfil do desempenho do setor público? Na verdade, é o seguinte, é importante que as pessoas compreendam que o Brasil tem um perfil como um país, é uma república federativa, que nós temos três entes distintos, municípios, estados e a União, que têm constitucionalmente poderes. Então, toda vez que você fala numa reforma tributária, em reorganizar o sistema tributário, você bate de frente com essa questão que nós falamos, que é o federalismo fiscal no Brasil. No meu entendimento, eu acredito o seguinte, que nós efetivamente precisamos caminhar para melhorar o sistema de tributação no Brasil, porque, como você colocou, são as pessoas de menor renda, são as que mais pagam imposto nesse país. E isso é injusto. Quando as pessoas estão pagando, comprando um par de sapato, um pacote de arroz, ali está embutido o ICMS, no caso, que é significativo, 35%, 40% daquilo. E que o rico e o pobre pagam na mesma proporção, independente do salário. E a injustiça fiscal, para que as pessoas compreendam, ela está exatamente nisso. Se você tributa alimentos, medicamentos, vestuário, a pessoa de nível elevado, de renda elevada, o que ele gasta nessas áreas é pouco significativo. Mas a pessoa que tem uma renda menor, esse não. Esse praticamente consome todo o recurso dele naquelas áreas. E aí é muito desigual. Eu acho que a reforma tributária é um tema que precisa ser pensado. O senhor falou aí do ajuste do modelo tributário. Mas muitas pessoas, quando falam de reforma, imaginam logo em redução de carga tributária. Nossa carga hoje está na faixa de 34% do PIB. Uma pergunta direta para o senhor. Essa carga é alta? Ou ela é a carga necessária para bancar o Estado que nós escolhemos ter? Essa pergunta é interessante. É preciso que as pessoas entendam que o governo, o Estado, ele não cria riqueza. Essa riqueza é tirada do setor privado via tributo. O Estado, para funcionar, precisa dos tributos. Então, a questão que se coloca não é nem o tamanho dessa carga, de 34%. Porque nós podemos usar estatísticas diferenciadas e eu posso te mostrar que tem país que cobra 60%, como é os países nórdicos, praticamente, mas oferece tudo. E alguns que têm uma carga tributária muito baixa na casa de 15%, 14%. E que não oferecem nada. Que não oferecem nada. No caso brasileiro, o que me preocupa mais é porque nós pagamos uma carga, digamos assim, já um pouco maior ou um pouco superior às demais, em alguns países, inclusive com um perfil parecido com o nosso, mas a qualidade do retorno desses tributos são muito ruins. Então, eu acho que esse é o grande questionamento que nós vamos voltar para essa questão de melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil. Agora, o que se fala também, alguns analistas, inclusive a gente discutiu isso aqui com o pessoal do IPEA, eles colocam assim, sempre que se fala em carga tributária no Brasil, se olha para a carga bruta e não para a carga líquida, quer dizer, que se for levar em consideração, não só a questão de serviços públicos, de saúde, educação e tal, mas se for levar em conta também previdência social, assistência à maternidade, assistência em caso prisional, quer dizer, tudo que o Estado devolve, quer dizer, a carga líquida é muito pequena, inferior a 20%. Quer dizer, isso é salutar, isso faz sentido esse tipo de raciocínio? Não, faz sentido, e é preciso que as pessoas compreendam isso, mas de qualquer maneira, se você considera que você tem uma carga líquida em torno de 20%, eu acredito que deve estar em torno disso, 21%, 21%, significa dizer o seguinte, se ela voltar com qualidade, não tem nenhum problema. Ela estaria dentro de um patamar, eu diria, até adequado. A questão que nós temos que enfrentar e que a sociedade brasileira, junto com os governantes, tem que enfrentar, é a questão de dizer o seguinte, olha, eu pago o tributo, mas eu quero ver o retorno desse tributo na qualidade e na intensidade necessária. Aliás, eu gostaria de colocar uma questão aqui, para que as pessoas reflitam, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas dizem que a cidadania, ela termina na hora que você paga o tributo. E isso não é verdade. A cidadania, ela termina na hora que você fiscaliza para onde foi o seu tributo. Então, a sociedade brasileira precisa se envolver cada vez mais nesse processo de cobranças dos governantes. Exigir efetivamente transparência, que se faça mais com menos, que se preste conta e que faça efetivamente aquilo que a sociedade precisa. O senhor demonstra no trabalho do senhor que é uma tendência quase universal de crescimento de gasto público em relação ao aumento do PIB. Ou seja, o país cresce, o PIB cresce e o gasto cresce na mesma proporção. Como é que isso acontece? Por que acontece? O que seria preciso fazer para equacionar a questão? Na verdade é o seguinte, se você observar, traduzindo isso, cada vez que você constrói um equipamento, você constrói uma escola, um hospital, ou uma ponte, ou uma rodovia, o custo daquilo não termina ali na construção daquele bem. Você tem que não só fazer pessoas que possam operar aquilo, manter aquilo ao longo tempo. Então, cada vez que você traz um benefício para a sociedade, você tem que colocar no orçamento a rubrica de recursos que vai manter aquilo. Então, essa é uma questão que leva de maneira gradativa ao crescente aumento das despesas públicas. Por isso que a sociedade, e eu diria que não é o caso do Brasil, é no mundo todo, há todo esse questionamento em relação ao que os governantes podem oferecer em troca dos tributos que são pagos para os cofres do Estado. A política monetária, no próximo bloco, aguarde.